Olá, leitores! Meu nome é Joyce Ferreira, sou estudante de jornalismo e o livro que eu trouxe aqui para dividir com vocês é o Jornalista Esportivo do PVC, Paulo Vinícius Coelho. Bom, o autor do livro, Paulo Vinícius, é jornalista esportivo, começou a carreira desde cedo, com 18 anos e ele passou por diversos veículos, pelo jornal Gazeta do ABC, chegou a revista Placar e ele foi um dos fundadores do diário Lance, que é muito conhecido hoje em dia e também trabalhou na TV como comentarista na SPN Brasil, que é um dos canais mais famosos hoje em dia de esporte. Bom, o livro trata muito sobre a carreira mesmo do jornalista esportivo e da editoria do esporte, que é muito criticado por todas as outras editorias e é muito criticado também porque a própria galera do esporte tem o esporte como a coisa mais simples de fazer, porque qualquer pessoa pode comentar esporte. Ele trata muito sobre a carreira dele mesmo, ele conta a história da carreira dele e fala sobre o jornalismo esportivo em si, que jornalismo esportivo não é só futebol, mas que acontece com muitos de querer se tornar jornalismo esportivo através do futebol e que todo mundo tem um time de coração, todos os jornalistas, mas é claro que você tem que deixar um pouco de lado a sua paixão quando você vai entrar como jornalista esportivo, quando você vai seguir a profissão. E também ele fala sobre a mulher no futebol, que é uma coisa que me chamou muita atenção. Ele dá enfoque à carreira dele contando a jornada, que é uma coisa muito interessante, porque eu acho que quando a gente quer saber mais sobre a profissão, a gente tem que conversar com profissionais. E o livro é mais uma conversa entre o autor e o leitor, do que algo que você vai chegar aqui e ficar quebrando a cabeça para ler. Não, é como se fosse uma conversa e a linguagem é muito simples. Bom, a parte que mais me chamou a atenção no livro foi quando ele falou sobre a mulher no esporte, porque é o meu sonho seguir a carreira de jornalismo esportivo. E ele fala que antes dos anos 80, assim, tinha muito preconceito com as mulheres falando de futebol. Não era permitido a mulher falar sobre futebol. Aí colocavam as mulheres para falar sobre outros esportes, basquete, vôlei e os outros esportes. Mas a partir dos anos 80 já foi aceito a mulher falar sobre futebol, mas ainda com preconceito de, né, será que ela entende mesmo? Até hoje em dia, quando você vai falar sobre futebol com alguém, as pessoas sempre perguntam, ah, você sabe o que é impedimento, né, Dilma? Hoje em dia as mulheres sabem o que é futebol. E a regra do impedimento é uma coisa muito óbvia, que quem gosta mesmo de futebol vai saber, né, só porque a gente é mulher que a gente não sabe. Aqui no capítulo 3, ele citou um outro jornalista, que é o Mauro César Pereira, que ele fala que todo mundo entende de esporte, que ninguém entende mais do assunto do que um garoto de 12 anos. Realmente, porque esporte é uma coisa que, né, todo mundo acompanha, assim, quem gosta. E um menino de 12 anos ou até adolescente sempre vai saber muito sobre futebol. Então ele quis dizer aqui que qualquer pessoa sabe falar sobre esporte, mas que nós, jornalistas profissionais, a gente tem que saber falar com o quê? Com o profissionalismo e todas as éticas que o jornalismo envolve. Bom, galera, eu indico muito esse livro, porque embora vocês possam ter muitas aulas práticas dentro do curso de jornalismo, não só especificamente do esportivo, mas do curso inteiro de jornalismo, ainda é muito teórico. Então esse tipo de leitura faz com que você tenha uma conversa com alguém que já é profissional, que já vive a carreira. Então eu achei muito interessante e ele é bem pequenininho, então você lê bem rapidinho, acho que um dia dá pra ler 120 páginas só. E é uma leitura muito interessante. Esse livro vocês encontram aqui na biblioteca, como muitos outros. E se você quer gravar também com a gente o Extra Classe, é só falar com a galera do Nucon. E não esqueça de dar seu like nesse vídeo, comenta aqui sobre os livros que você gosta, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima. Eu tenho que ir 4 gravando. Acho que não. Não sei. Deixa eu tenho que ir 4 pra lá. Sei. Se inscreva no canal.